Fala aí, Nassas do Celeste, beleza? Aqui que vos fala, sou eu, Jalhei, e estarás vendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Alcabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar aí sobre o Bruno José, que é o atacante aí do Internacional, né? E destaque do Brasil de Pelotas, que negocia agora sua vinda para o Cruzeiro, né? O jogador tem contrato aí com o Colorado até o fim deste ano, atuando na Série B de 2020 pelo Brasil de Pelotas. E é um interesse aí do Cabuloso pra essa Série B de 2021, né? Claro, é um jogador do Internacional, viu, galera? Então isso aí facilita a negociação, porque o Cruzeiro e o Inter tem uma boa relação comercial, né? De negócio assim. E também, ele é uma possível, tipo, não é uma possível, ele é um nome ali alternativo ao Bruno Rodrigues, viu? Porque o Bruno Rodrigues não deve vir mais, ele tá agora com propostas de equipes da Série A, com salários maiores, propostas maiores, que é a do Cruzeiro, né? E aí o Cruzeiro já vai pra outros nomes. E o Bruno José é um nome legal, né? Ele atuou aí por empréstimo no Brasil de Pelotas nessa temporada, né? E foi muito bem, fez até gol no Cruzeiro lá, né? No jogo no Mineirão, aquele que o Cruzeiro ganhou de quanto? Ficou 4x2, 4x1. Que o Rafael Soares fez um gol do meio de campo, né? E ele era o único jogador do Brasil de Pelotas que jogava bem, né, mano? E jogou muito bem naquele jogo. Na temporada também foi o cara ali que participou da maioria dos gols aí da equipe do Brasil de Pelotas, né? Fez ali muitas assistências, né? Deu uma temporada legal demais, beleza? Antes da gente continuar, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho. E deixe nos comentários a sua opinião sobre o Bruno José, se você acha que seria uma boa contratação. Porque, galera, o atacante Bruno José, de 22 anos, que esteve por último no Brasil de Pelotas e pertence ao Internacional, é mais um que entrou na pauta do Cruzeiro no mercado da bola. A negociação começou nos últimos dias e pode ter desfecho positivo, né? Resta saber agora os moldes do negócio. Bruno José tem contrato com o Internacional até o final de 2021 e chegou em outubro de 2020 no Brasil de Pelotas. Em 22 jogos, a Série B marcou 6 gols, deu 2 assistências e um dos gols foi exatamente contra o Cruzeiro no Mineirão. A Itatia tentou o contrato ali com o Jorge Machado, que é o empresário do Bruno José, né? Mas ele não respondeu as mensagens. O Cruzeiro disse que não comenta especulações, né? Nem possíveis negociações em andamento. Então, tipo, nem adianta a gente buscar aí o lado do clube, né? Nessa hora. O Jorge Machado, gente, pra quem não lembra, né? Ele é o empresário aí do Rafael Sobbs, ele é o empresário do Felipão, né? Que ajudou aí a trazer esses caras pro Cruzeiro. E ele também é um cara aí que vê com ótimos olhos, né? Com muito bons olhos a vinda do Bruno José para o Cruzeiro, né? E eu tô achando interessante esse mercado da bola do Cruzeiro pra essa temporada, né? A gente sabe que, tipo, não temos certeza de como será o molde, né? Da vinda do Bruno José. Talvez ele faça igual o Matheus Barbosa, que veio, né? Não foi anunciado ainda pelo Cruzeiro, mas já foi anunciado pelo Havaí o empréstimo dele, né? O Havaí que é o dono aí dele, né? Tipo, ele renovou. Ele tinha contato até o fim deste ano com o Havaí aí. E aí ele renovou por mais um ano com o Havaí e veio para o Cruzeiro por empréstimo até o fim deste ano. Então, talvez o Bruno José faça a mesma coisa. Renove com o Inter e venha para o Cruzeiro por empréstimo. Ou talvez ele venha em definitivo, né? Talvez o Internacional faça assim, ah, eu empresto ele aí pra você até o fim da temporada e aí depois você vê se vai ficar com ele ou não, ou a gente renova, tanto faz, né? É claro, vai passar muito aí pelas negociações. O Cruzeiro tem um cara que tá muito bem nas negociações com o André Mazzucco. Vem conseguindo nomes interessantes. E é claro que todas essas contratações, todos esses jogadores passam pelo aval do técnico Felipe Conceição, que é o cara certo para montar essa equipe aí de jogadores na Série B. Mano, a equipe que ele montou lá na América na temporada passada ali, porque foi tipo vice-campeão da Copa do Brasil, né? Vice não, né? Chegou na semifinal da Copa do Brasil, né? E foi vice-campeão da Série B, né? E tipo, foi uma equipe ali montada praticamente pelo Felipe Conceição. Ele contratou praticamente todos os jogadores daquele time. Ele contratou todo mundo, né? Quando ele tava no América, ele mandou contratar praticamente todo mundo. Rodolfo, que foi artilheiro, né? É, mano, é praticamente todo mundo. Aquele lá, o cara, o Alê, no meio de campo. Mano, ele montou uma equipe muito forte no Cruzeiro, né? Vai buscando ali e fazer o mesmo, né? Claro, vai restar saber se o cara vai chegar e vai jogar bola. Mas eu tenho confiança, eu gosto do perfil do Bruno José. Eu acho que ele é um jogador interessante também, né? Não tem números muito diferentes ali do Bruno Rodrigues, né? Claro, eu acho que ele tem menos jogos, né? E até uma média de gol mais alta até, né? E pela equipe que ele jogou, que é o Brasil de Pelotas, né? Que não tinha tanta coisa ali, tanto repertório. Ele era o cara que mais desequilibrava, né? Em comparação ao Bruno Rodrigues, que jogava, tipo, na Ponte Preta, né? Que era uma equipe mais qualificada. Eu acho que é um bom nome, sim, para essa Série B, né? E é claro, a gente não sabe se ele chega para ser titular. Porque tem o Ayrton, tem o William Potty, que eu acho que é um jogador ali que vai brigar. Mas é claro, se merecer a titularidade, mano, chega e mete o rei aí a nós, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve. Ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos. E deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até mais. Fui, tchau, tchau. E aí